Bom dia, Planeta Tube! Bom dia, amiguinhos Tube! Queria mostrar pra vocês um pouquinho assim da minha rotina, né? Normalmente, quando eu acordo, eu venho direto pra cozinha. Agora está bagunçado porque eu quis fazer... Eu ia agradar meu filho, né? Ele vai vir almoçar em casa, ele está vindo almoçar em casa, então eu queria fazer um bolinho pra ele comer e se ele quiser levar no trabalho dele, né? Aí eu comecei aqui, olha... Ah, desse lado. Aqui as coisas pro bolo. Eu vou fazer um bolo de banana, né? Que eu vou colocar dois ovos. Eu vou fazer uma cuca de banana. Dois ovos. Depois eu vou colocar... Deixa eu ver um minutinho pra vocês verem melhor. Aqui. Acho que assim tá bom. Dois ovos. Vamos usar essa meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. Eu uso sempre a mesma xícara, tá? Só que como eu não tinha mais essa xícara, eu coloquei o leite aqui dentro. Medi e coloquei aqui dentro. Agora isso aqui. O leite. Uma xícara de leite. Vamos repetir. Dois ovos. Uma xícara de leite. E meia xícara de óleo. Já coloquei. Agora eu vou bater. E já vou mostrar pra vocês já. Deixa eu bater primeiro, porque vai fazer muito barulho. Então eu vou mostrar já pra vocês. Voltando a receita de quem não tem tu, vai tu mesmo, né? Que a receita era pra bater com o liquidificador e não com isso. Vamos ver o pau que vai dar esse bolo, né, galera? Então, olha como ficou. Bati rapidinho na batedeira. Vou colocar uma xícara. Não tem outra, né? E meia. Se a gente colocar duas, vai ficar muito doce, né? Então eu vou colocar uma, uma e meia. Olha. Uma e meia de açúcar. E depois, dessa uma e meia de açúcar, eu vou colocar a maisena. Que é meia xícara de maisena. É, eu vou colocar aqui. Depois a Maria lava, sabe? Só dou uma enxaguada assim. E a minha ajudante, ela lava pra mim. Sabia que tem um ajudante aqui na cozinha? Então, aqui, essas... Eu coloquei três xícaras de farinha comigo. Só que eu coloquei separada, tá? Já peneirei. Coloquei aqui dentro, porque não tinha xícara pra medir todo mundo junto, né? Agora eu estou mexendo. Só que eu vou dar outra batidinha com a batedeira, agora. Porque senão, não vai dar muito certo isso, né? Agora já está aqui. Só deu uma misturada pra não ventar, sabe? A batedeira dá aquele vento e a gente fica todo sujo de farinha, né? Então eu vou bater aqui. Gente, olha eles ajeitados. Isso foi um desastre na cozinha, meu Deus do céu. Vamos ver qual vai ser o resultado desse bolo, tá? Eu vou brigar aqui, tá? Então, galera. É, eu já fiz isso aqui, né? Já bati, como vocês viram. Agora eu vou pegar, vou colocar... Usar essa colher aqui, que essa colher é uma maravilha, né? Ela tira tudo. Ela não sobra nada. Ela tira bem em volta, olha. Eu vou colocar um pouquinho da massa. Uau! Estou achando essa massa muito pouco. Caraca! Devia ter feito uma receita dupla. Cara, ficou pouco demais. Ai, ai, ai. O que eu vou fazer? Olha o tamanho da forma! Eu queria fazer duas camadas, mas eu acho que não vai dar não. Duas porque eu queria colocar a... Eu queria colocar banana mais embaixo, sabe? Caraca! Não, não acredito. Não acredito. O que eu vou fazer agora? Esqueci o fermento. Esqueci o fermento. Será que vai dar jeito? Gente, eu sou doida mesmo, eu sou muito doida. Eu não falo pra vocês, eu vim falando pra vocês que eu sou um desastre na cozinha. Olha o que eu vou fazer agora aqui. Ai, meu Deus do céu! Era pra colocar um negócio desse todo? Vamos ver. Vocês estão curiosos pra saber o que vai acontecer? Eu também tô. Ai, meu Deus do céu! O que eu vou fazer aqui agora? Tô mexendo. Eu não vou desligar. Vou deixar rodar só pra vocês verem o que foi que eu fiz. Olha o restinho só que tinha da massa. Que meleca fez tudo aqui, meu Deus! Olha, agora eu vou fazer o seguinte. Olha, como eu coloquei por cima o fermento, eu vou mexer. É a única solução que eu tenho, né? Vamos ver o que vai dar esse bolo. Gente, galera, eu vou contar pra vocês, viu? Já viram alguém mais desastrado na cozinha? É difícil, sabia? Fazer alguma coisa mostrando, falando, mostrando, né? Eu admiro muito as meninas que conseguem fazer isso. Porque, sinceramente, eu não sei o que pau que vai dar esse bolo, não, viu? Vamos lá. Vamos ver o que... O pau que vai dar esse bolo. Meu Deus! Fazer o fermento. Meu Deus! Deixa eu colocar mais perto aqui. E ó! Nada! O meu marido me chamando. O meu marido tá na chama. Agora vai do dedo mesmo, viu, galera? A massa ficou bem dura. Caraca! Vamos ver aqui o que foi que deu. É, vai sair bom, viu? Eu acredito que vai sair bom, olha. Então, assim aí, hein? Será que vai sair? Vamos ver. Cara, o dono não consegue demitir. Meu Deus! Meu Deus! Ai, 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 ai. Cadê? Tinha uma faquinha aqui. Agora eu vou cortar a banana. Eu vou colocar a banana em cima aqui, rapidinho. Tá o meu marido me enchendo, saco. Ney! Há o garim que é nome. Visou? Tá sentindo falta das suas contas pra pagar, é? O cara tem uma pressa. O cara adora. Eu nunca vi ninguém gostar de correr com ele, rapaz. Fica perguntando pra mim o tempo todo. Se eu for buscar os correios, como se eu tivesse pressa, né? Correios atrás do que pra gente? Quantas, né? Só quantas pra pagar mesmo, né? Cara! Vamos ver o que vai dar. Rapidinho aqui. Só falta uma. Olha. Olha. Eu acho que vocês vão ficar curiosos pra saber o que que rolou com o bolo, né? O que que aconteceu com o bolo, né? Eu também tô curiosa. Queria fazer as coisas com tanto amor pro meu filho. Olha, galera. Eu falo filho, meu filho, meu filho. Até parece que tem um... Como se fala? Preferência. Não é. É que ele mora em casa, entendeu? Ele ainda estuda, trabalha. Então, por isso que... Por isso que eu sempre falo, meu filho e meu filho. Porque eu tenho dois. Eu tenho minha filhinha Gabi. Olha, aqui... Aqui tem canela de canela e tem açúcar de cana. Eu quis colocar o açúcar de cana porque fica mais bonito, né? A cor... Fica bem marronzinho, bem legal. Aí eu coloquei açúcar de cana em cima. Mas isso aí fica a critério de cada um, né? Eu gosto com bastante. Meu filho também gosta com bastante. O meu marido não é enxergado esse bolo, não. Ele até que come um pedacinho, mas ele não é enxergado, não. Quem gosta mesmo... Sou eu e o Victor, né? Olha, bonito... Ele está. Agora eu vou colocar no porno e vamos ver o pau que vai dar. Enquanto, galera, o bolo assa, né? Vocês devem ter ficado curiosos de saber o que é isso aqui encostadinho, né? Isso aqui, isso aqui é o pimentão, né? Pimentão vermelho, pimentão... não. Vermelho, laranja e as cebolas que eu vou cortar. Eu vou fazer o almoço. Eu já deixei cortadinho. Cozinhei umas batatas ao banho-maria. Que tem essa panela assim, muito maneira. Olha que tem boas aqui no fundo. Dá pra cozinhar. Tem umas batatas, olha. Então, o almoço vai ser isso. Essas batatas. Tem umas linguiças. Umas linguiças bem bonitas. Que são essas aqui. Essas linguiças. Eu vou cortar essas linguiças. Vou fritar. Quando elas estiverem quase fritas, aí eu vou cortar a cebola. Porque, senão, a cebola vai ficar... Se eu cortar agora, a cozinha vai cheirar muito a cebola, né? E depois eu coloco isso aqui. E essa é a comida. As batatas com isso aqui. Que depois eu vou misturar todo mundo junto. Todo mundo vai com as linguiças fritas, né? E o motivo que eu falei pra vocês que eu gosto de vir pra cozinha cedo. Assim que eu acordo. Toda descabelada assim. Eu só coloquei o troço aqui, né? É isso. Eu me ver logo livre. De repente eu já tenho tempo pra cair na rua se acontece alguma coisa. E de uma outra forma também não dá cheiro, entendeu? Depois eu abro a casa toda. E se eu tiver que limpar, quer dizer... Limpar, né? Se eu tiver que dar aquela limpadinha, é rápido. Passar um paninho na cozinha. Um cheirinho, né? Aí não fica aquele caatinga de comida, né? E a comida, quando eu faço, eu já tiro logo, coloco num plástico. E quando a galera chega aqui pra almoçar, é só pôr no micro-ondas pra frente, pra feito. Igual aquele famoso PF que tem no Brasil, sabe? Aí eu coloco direto, neguei um come, cada um lava o seu prato. Lava não, põe na máquina, né? Dá uma enxaguada, põe aqui na máquina. E acabou. Não junta bagunça, junta nada. E tô sempre cozinhando e arrumando. Enquanto eu tô fazendo uma coisa, tô arrumando, aí eu não fico assim, sobrecarregada. Mas eu já vou mostrar o bolo pra vocês. Já? Vou mostrar. Será que saiu bom? Veremos, né? Amiguinhos, o bolo deu certo. Caraca, 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 deu bom demais. Olha só. Olha que bonito que ficou. Agora, eu coloco aqui no prato, vamos ver. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se sai bom. Hummm. Delícia. Delícia, galera. Deu certo, tá bom? Só queria, falei que ia mostrar. Deu certo o bolo, não ficou feio. Fiquei, imaginei que o fermento não ia pegar legal. Mas deu certo, deu muito certo, tá? Então, tá aí, ó. Quem achou que ia sair ruim? Se deu muito mal, porque o bolo saiu muito bom, tá? Agora eu vou guardar e fritar as linguiças. Fui! tchau. E...